Se você tem fibromialgia, esse vídeo é para você, porque eu fui diagnosticada com fibromialgia há muitos anos, só que me indicaram tomar antidepressivo ao longo do tempo para que evitasse sentir a dor. O problema é que o antidepressivo inibe as coisas que estão acontecendo no seu corpo e os efeitos colaterais dele fazem com que enganem você com o que você está realmente sentindo. No fim das contas, quando eu parei de tomar antidepressivo, eu percebi que eu piorei e muito e foi o que me fez correr atrás de outros médicos e eu descobri que eu tinha doença de Lyme e não fibromialgia. E a doença de Lyme é causada pela picada do carrapato e você tem dores assim insuportáveis no corpo inteiro. Então, o que o antidepressivo fez? Ele simplesmente me enganou todo esse tempo de que eu tinha uma doença muito mais perigosa. Então, presta atenção, toma cuidado se você tem fibromialgia, as vezes é doença de Lyme.